A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL As Pedras A CIDADE NO BRASIL E ele não fica velho? Não, não porque a turma come tudo, né? Não tem tempo. Não tem tempo de ficar velho. Mas ele não estraga porque fica aqui em cima do fogão também, né? Tá certo. E essas outras coisas que tem aqui? Esse daqui é o couro que tira o seu tostinho do porco. A gente faz feijada, que vai na feijada. Tá certo. Come no feijão. Ontem eu fiz a panelada de couro. E os pezinhos. Esse aqui é o pezinho. Os pezinhos também eu vou usar ele ainda. Vou fazer o pezinho pra ele. Tá certo. E a tripa fica enrolada assim? Fica, fica. Ela mesmo, hein? Quando você assopra, você assopra, ela enrola. Ah, tem que assoprar dentro dela. Quando você assopra ela, eu amarro. Aí eu assopro, vem e amarra. Tá. Isso aqui come puro, assim? Come com arroz, com frio, o que a gente quiser comer. O pai, eu vou querer experimentar. Vai experimentar assim, deixa ficar bom já. E ele já é salgadinho? Já, tudo já certinho já. Aí já tá bom. Vem ver. Um pouquinho já. Posso comer? Pode. Tá quente. Tá quente, né? Tá quente. Quente. Ciência. Minha já caindo embora. Olha aqui, papai, seu amor. Aí, ó. Tá meio dura, mas é muito gostoso, viu? É porque ela não tá bem sequinha, né? Quando ela seca, vai ficar mais burroquinha. Ela tem gordura. É, eu tenho que cortar com o dente agora. Quando ela tá feito certinho, você põe na boca, até derrete. Tá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. É, tá firmando a casa da vó. Olha lá.